Estamos aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, aqui no helicóptero, prestes a entrar no helicóptero para procurar a melhor região para você fazer o curso de maquininha de ouro. Depois de sobrevoar essa cidade maravilhosa, procuramos um local de fácil acesso e deslocamento, e resolvemos então ministrar o curso de maquininha de ouro aqui no MEA, bem pertinho do Engenhão. Após várias pesquisas aqui no Rio de Janeiro, concluímos que existe um mercado muito promissor para reparos na área automotiva, principalmente na área de maquininha, pois existem poucas pessoas atuando. Eu rodei por muitos quilômetros em várias regiões, quase deu para contar nos dedos os locais que fazem esse tipo de serviço. Outro fato importante é que existe uma frota de carros muito grande. Isso é fácil perceber, pois o trânsito é muito parecido com o de São Paulo, bem congestionado, e essa frota tem muitos defeitos. Eu vi pessoalmente trabalhos de funilaria e pintura que poderiam ter sido feitos trabalhos de martelinho, mas são poucos profissionais que atuando na área, não estão dando conta do trabalho. Estes são alguns dos motivos que me fizeram tomar a decisão de trazer para o Rio de Janeiro o curso de martelinho de ouro da R-Gold, que já é um sucesso em São Paulo, em várias cidades do Brasil e em outros países também. Já são mais de 2 mil alunos formados e atuando de diversas formas. Alguns nas maiores montadoras do país, outros realizaram o sonho de montar seu próprio negócio. Então, você que está interessado em mudar de profissão, ou descontente com a sua renda, ou não suporta mais o seu chefe, filhão, a hora é essa. Faça o curso de martelinho de ouro da R-Gold e dê uma virada na sua vida. Se você duvida do que estou falando, faça uma pesquisa você mesmo e vai ver que estou certo. São muitas as vantagens dessa profissão. Vou dizer algumas delas. Um profissional em início de carreira ganha em média 5 mil reais. E os mais ousados, que atuam em âmbito global, chamados de granizeiros, porque viajam pelo mundo para desamassar carros abatidos por chuva de granizo, esses chegam a ganhar mais de 40 mil por mês. Isso aí mesmo. Você não ouviu mal, não. 40 mil reais por mês. E digo mais. Você não terá patrão. Você mesmo faz o seu horário de trabalho. Não precisa ter funcionários. Não tem custo com materiais. E não é franquia. É só o seu conhecimento adquirido no curso e as suas ferramentas. O aprendizado não é difícil. É que nem uma margem. Depois de revelado o segredo, qualquer pessoa faz. Aqui abaixo desse vídeo, você poderá deixar seu e-mail para entrarmos em contato e lhe passar todas as informações necessárias para o curso. Então, não perca tempo. Venha fazer o curso de Martelinho de Ouro, que vou lhe ensinar pessoalmente todos os segredos dessa profissão, que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. É isso aí. Aguardo vocês lá no curso de Martelinho de Ouro. Um grande abraço a todo o povo do Rio de Janeiro. Fui muito bem recebido. Até mais. Fui muito bem recebido.